O que acontece na nossa vida é um espelho, ou seja, os nossos resultados mostram as nossas crenças. Presta bem atenção nisso. O que você está vendo aí na sua vida é o que você acredita. Você acreditando ou não, você aceitando ou não, mas é o que você verdadeiramente acredita. Então, às vezes uma pessoa quer um relacionamento, mas ela fica dizendo que está difícil, que não existe homem ou mulher, não existem pessoas que queiram um relacionamento sério, e aí ela permanece solteira. Então, é isso que ela acredita. Mas, por outro lado, tem uma outra pessoa que acredita que é possível ter um relacionamento e vai lá, na mesma época que essa pessoa que diz que não tem, ela vai lá e conhece alguém. Então, as pessoas, elas acham que é porque o problema é com elas, que elas têm o dedo podre, que elas não vão conseguir. Então, elas estão acreditando naquilo, por isso que elas têm aquele resultado. Uma pessoa que não tem dinheiro ou que não tem uma vida abundante e próspera, é o que ela acredita, ou que ela não merece, ou que ela não é capaz de fazer. Enfim, então, tudo aquilo que você vê na sua vida é criação sua, é responsabilidade sua, é o que você acredita. Por isso que é tão importante a gente se conhecer, a gente entender os nossos pensamentos, entender o que rege a nossa vida, porque só assim a gente tem grandes chances de mudar. Se eu não acredito, ou eu não foco em entender a minha mente, eu simplesmente aceito as sugestões que a minha mente dá, eu vou ser uma refém dela. Na verdade, nós somos seres inteligentes e racionais que devemos usar isso a nossa favor. Então, entender que é possível criar confiança, e é sobre isso que eu vou falar. Eu falei aqui o que as pessoas confiantes conseguem, o que isso traz de bom, mas eu quero falar também um jeito errado que as pessoas tentam fazer para ter confiança. imaginar que consegue enganar, porque afinal de contas, se você não é confiante, você vai demonstrar isso, ou pela linguagem corporal, ou com o seu jeito de ser. O ser humano tem uma capacidade de perceber micro ações, ou seja, aqueles tiques nervoso, ou quando a pessoa está nervosa, a pessoa está ansiosa, a gente consegue também captar pela energia. Então, tudo isso não dá para disfarçar, não dá para enganar. Às vezes você vai numa entrevista de emprego, e você está extremamente nervoso, a outra pessoa vai perceber. Por mais que você tente enganar, tente manter uma aparência positiva ou confiante, então, antes de enganar, ou tentar suprimir isso, ou tentar fazer de conta que está tudo bem, né? Tenha confiança de verdade, conquiste essa confiança, desenvolva essa confiança. E a melhor maneira de desenvolver isso é, primeiro, entender que ninguém é perfeito. Então, é possível errar. Eu mesma aqui, volto e meia, estou sempre tendo dificuldade em português, porque eu estou aprendendo outra língua ainda, né? É muito idioma na minha cabeça, às vezes eu me perco aqui. Então, tudo bem. Então, ninguém é perfeito. Ninguém. Então, quando a gente aceita isso, fica muito mais fácil da gente aceitar os nossos erros. E quando a gente aceita os nossos erros, aí sim, a gente pode mudar, a gente pode melhorar, a gente pode evoluir. Agora, uma pessoa que acha que não erra, ou que não deve errar, ela fica presa naquilo e ela não consegue evoluir. Porque se eu acho que eu não errei, ou que eu não erro, e que eu sou perfeita, o que vai acontecer? Eu não vou ter pontos de melhoria, porque eu já acho que eu já sou boa o suficiente, mas então, olha para esse resultado. E aí, a gente consegue ver. Ah, não. Então, aqui precisa melhorar. Ainda tem pontos a trabalhar.